Oi galera, tudo bem com vocês? Recentemente a apresentadora e ex-cantora Angélica participou de um programa e uma entrevista com a apresentadora e também ex-cantora Eliana. E lá ela revelou que tinha um certo ranço da Xuxa e a Xuxa também tinha um certo ranço da Angélica. Mas essa rivalidade foi bem equivocada. Era através de informações que as redes, que os jornais e canais passavam as informações meio que equivocadas. E aí a Angélica do lado de cá acreditava nessas informações. E a Xuxa do lado de lá também acreditava nas notícias que saíam a respeito de ambas. Então, quando as duas se encontraram, viram que tudo era uma ilusão, que nada era realidade. Todas aquelas notícias eram mentirosas. E hoje, atualmente, a rainha dos baixinhos, a Xuxa e a Angélica, tem uma amizade. Agora uma amizade mais próxima e são amigas. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like pra nos ajudar. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!